E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês do Call of Duty Mobile A mais um episódio, lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link da playlist Desta série do Call of Duty Mobile Mais um episódio, então se você não viu aí desde os primeiros episódios Confira aqui no meu canal, beleza? Sim, estou fazendo uma série aqui E sim, futuramente eu pretendo gravar vídeo jogando com os inscritos, beleza? Então vamos lá! Hoje a gente vai jogar aqui no Multijogador E no momento que eu estou gravando esse vídeo Deixa eu clicar aqui em modos de batalhas Nós temos aqui em destaque alguns modos de batalhas novos ou diferentes O primeiro modo aqui é o quebra-gelo Que a gente clicando aqui, ele vai durar por 5 dias e 20 horas Que é basicamente, sei lá Vamos descobrir aqui junto com vocês como é que vai iniciar esse modo do quebra-gelo O novo mapa, novas coisas Graças a Deus o Call of Duty Mobile está sempre trazendo aí novas atualizações, novas coisas Em breve também, galera, eu pretendo trazer um vídeo de análise a respeito do Call of Duty Sim, para quem não sabe, né? Eu faço vídeos de análise de jogos mobile aqui no canal Inclusive, basta vocês conferirem Eu já fiz análise completa do Real Racing 3 Do PUBG, do Free Fire, do Metal Revolution Que é um jogo de luta da hora Entre vários outros aqui, beleza? Aqui é baixa confirmada 10 vs 10 O mapa vai ser o Ice Break Lembrando se eu nubar ou errar ou não matar ninguém Primeiro porque faz tempo que eu não jogo, tá gente? Estou voltando a jogar novamente aqui com vocês E segundo, eu não conheço esse mapa Pelo menos que eu me lembro Bom, então vamos lá Já vamos começar aqui a primeira batalhinha Estamos aqui no Gelo Tem uns amiguinhos ali já Algumas pessoas Falando que é mata-mata em equipe E começou... Deve sempre dar uma travada no início Mas vamos lá Como eu disse, gente Vai ser a primeira vez jogando nesse mapa Então, se eu nubar ou errar demais Perdoai aí o pai A acessibilidade também é diferente, cara Tá achando ela muito dura Nossa, tá travando demais esse mapa aqui Ai, caí Pelo menos do céu Eu não conheço esse mapa Não sei onde é que eu tô indo Vou nadar aqui É o jeito Como é que se vir alguém... Ah, dá pra atirar aqui dentro do mar Beleza Estamos nadando Com calma aqui Cara, o mapa tá mais deserto que tudo Ó, tem ali já um Ai, que merda Tá travando, velho Demais Aê Matei o carinha ali Peguei aqui Baixa confirmada Lembrando que a gente tem que passar É... Por cima do... Dos inimigos Tá? Para pegar Ó, o cara ali Matei Ó, tem que passar por cima das plaquinhas Ih, tem gente atirando Ai, que bosta Calma aí Ai, ai, tem gente atirando em mim Nosso cara tá de 12 Ih, eu vou morrer Ó, tem que passar por cima dessas placas, ó Pra confirmar que a gente tá matando Tá vendo? Aí a gente consegue fazer pontuação Tô me saindo bem Eu acho que o áudio do jogo deve estar abaixo Eu não sei Ó, tem mais gente ali Beleza, matando Tem mais um Ai, tem um cara bem ali Matei Deixa eu ir lá Ah, o cara vai passar Ai, que bosta Tem um cara aqui Consegui matar A gente tá na base, galera Na base do... Dos inimigos, basicamente Ah, o cara pegou Beleza Estamos ganhando Estamos ganhando por 11 a 5 Né? Eu acho que o... O... O som do jogo tá baixo, véi Qualquer coisa na edição aí Eu vou corrigir pra vocês, tá? Ó, tem mais um carinha ali Tá dando umas travadas, galera O COD Ai, o cara jogou granada ali, ó Mas que burro Ele mesmo jogou granada Morreu pela granada Ai, 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 ai Ih, mano Morre É Matei Ainda não morri Lembrando que quando eu mato os caras Eu passo por cima Eu tô com uns especiais que eu consigo recuperar um pouco de vida Se não me engano E também as munições Tá? Ó, estão os caras ali Beleza, já foi um Acabou minhas balas A gente colhe aqui as coisas Ó, tô com minha Meu especial liberado Já ia soltar Mas já foram lá Tá aqui mais um Opa Ah, ah, ah Mais outro Beleza, ó Tem que passar por cima disso, galera E jogar granada ali Pra você me distanciar Tem mais um aqui Perfeito Mais outro aqui Perfeito Só patinho, cara Esse mapa aqui, galera Não sei se é impressão minha Não sei Mas ele é o mapa mais pesadinho do COD, tá? Que aparentemente Tá sofrendo aqui Pra rodar A primeira morte que eu tive Eu acho que foi essa agora, cara Primeira morte que eu tive A gente tem que ir lá pro outro lado Olha Tá dando morte aqui É, ó Ok Acabaram de matar aqui, ó Lembrando que se eu recuperar a placa do meu aliado A gente consegue recuperar o ponto, tá, gente? A gente recupera aqui Tá Ó Tem mais uma plaquinha aqui, ó A galera fica ligada em coletar as placas A galera acha que é só matar Mas não, velho Tem que matar e pegar a plaquinha Pra pontuar Agora eu não sei pra onde a gente tem que ir Ir Jogar granada É, jogar alguma coisa aqui, mas Nada demais Ó Ah Tava aparecendo no mapa Tava aparecendo no mapa, ó, galera Os inimigos Porque Ativaram algum tipo de radar Tá vendo? Matei Deixa eu ver se vão ativar Ó Aqui nessa redondezinha Ó Tá vendo? Ativaram o negócio do radar Que ficou por um tempo ativado Eu não sei como eles fizeram isso Ou como é que Ó Ativou de novo Tem gente pra cá Opa Ah Mataram ali dentro Tem gente ali dentro Ali o cara Morre? Nossa O cara não morre, velho Nossa Errei todas as minhas balas Eu consegui Nossa Ih, joga granada aqui Meu Deus Eu fui pra cima da granada Ah, mas que burro Eu fui também, né, velho Acima da granada, mano Ó Os caras aqui Como eu falei agora O negócio ficou um pouquinho mais tenso Porque Nossa O cara deu só uma doze na minha cara Morri igual um pato Ó, tá vendo? O radar ele tá ativado Ele fica passando ali É a primeira vez que eu tô vendo Acho que esse negócio do radar E aí tanto o time inimigo Tanto o meu time Consegue Aí ganhamos Conseguimos fazer aí Os 40 punts de alcance Bacana demais, velho Bacana demais aí Cyber E quem mais pontuou foi eu Legal demais Aí foi quando eu matei a galera Deixa eu pular isso aqui Que eu quero ver o lance É... Da pontuação, né? Quantos eu matei Quantos eu morri E etc, etc Então lembrando que esse tipo de modo Tá, galera É você tem que pegar as plaquinhas Você pega as plaquinhas Que você mata dos seus inimigos E também os seus aliados Se morrer você também pega a plaquinha E eles não conseguem pontuar Eu fiz 46 pontos, cara 46 mil pontos Aqui ganha bem pouquinho XP Pelo menos a minha arma UPA, né? Foi a minha arma pro nível 39 Da hora demais Então bacana Vamos ver outra rodada aqui Temos aqui outra partida, né? Lá se chama pistola, pause, não sei o que Pistola de pau Luta apenas com arma atribuída Modo somente franco, atirador Um tiro, uma baixa Espada, tá, tá, tá É, eu não entendi muito bem não Mas vamos jogar aí Modo em destaque Vamos jogar esse outro modo aqui também Só pra gente ver como é que vai ser Bom, essa partida aqui é cada um por si É... Só com a faca na mão Primeiro jogador alcançar o número de mortes específico Vence Ok Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando de faca, né? X1 de faca Então... Vamos ver Eu só tenho essa faquinha de merda, velho Lembrando que dá pra você comprar espada Pra você comprar outros rolezinhos aí Eu não investi muito ainda em... Ó, aqui tem... É, o ataque... O mesmo ataque Matei Ok Nossa Matei Nossa, aí sim Tô me saindo bem Pra X1 de faca Tô me saindo bem Nossa, eu não consegui matar ninguém aqui, filho Meu Jesus E ainda dó Aê, matei Vem Não matei Meu Deus Aê Vem Vem Vem, otário Meu Deus Ai, que bosta, hein? Matei Boa Cadê o cara? Ih, toma, otário De novo Toma, otário Tá bem Eu tô me agachando, galera Cadê? Quem é que vai vir mais? Cadê? Cara, eu gostei desse mod Eu tô matando em geral Os caras, hein? Tão tudo do outro lado ali, véi Os caras tão tudo se matando ali, ó Ah, me mataram Nossa Aparentemente não funcionou a minha estratégia Toma Eu ainda tô me acostumando, galera Com o lance da Ó, tá todo mundo aqui, véi Todo mundo ali Nossa Matei Boa Matei também Boa Matei 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 Meu Deus Faz primeira Matei 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 Caraca Olha o tanto de gente que eu matei Maluco Calma Ai, mano Nossa Matei Caraca Eu matei muita gente Agora só na faquinha Caraca Olha isso Eu acho que é nessa parte, será? Ah, ele não vai mostrar Ele não vai mostrar Nossa Matei geral de faquinha, galera Sensacional Não, sensacional, véi Eu mereço até um like por essa massacre de faquinha Eu virei um ninja, cara Um atrás do outro Eu vi que teve um cara que se agachou Olha isso, cara Teve um cara que se agachou E mesmo assim eu matei ele agachado, né? Ai, ai, ai Beleza Então é isso Eu matei 20, né? Esse cara nem chegou Infelizmente aqui a gente ganha pouquíssimo XP Pelo menos a faquinha Ela já aumentou de nível, né? A faquinha pelo menos a gente já aumenta de nível pra ela Então vamos para a próxima rodada aqui Ele liberou mais coisas Que eu não sei pra que serve muita coisa aqui Mas show demais Vamos para a próxima rodada aqui Bom, próxima aqui em destaque, galera É esse daqui, o pen out Localizar e destruir, né? Ganha dinheiro para melhorar suas armas de fogo Aqui não tem muito o que dizer Localizar e destruir Aquele lance de plantar a bomba e tudo mais Então vamos jogar aqui esse modo também Então vamos lá, galera Começar aqui a batalha A gente pode comprar alguma arma aqui? Eu acho que não Só pistolinha mesmo, né? Será que eu posso comprar? Ixi, travou tudo aqui Ah, já começou aqui, cara A batalha Tá, eu comecei com uma pistolinha bem michuruca aqui, velho Eu acho que todo mundo começa Esse mapa aqui eu não conheço Ai, que maravilha Já comecei Horrável Tá, a gente tem que defender a bomba Que é nesse ponto B E Tem um ponto A ali Que é provavelmente Opa, tem gente aqui Matei Tá O cara foi tentar armar a bomba Eu matei ele Ó, agora a bomba caiu aqui no chão Então é só aguardar Porque os caras vão ter que pegar a bomba aqui no chão Eu vou ficar aqui na moita Esperando os caras virem É, acertei um tiro daqui É, ganhamos Ganhamos Matou, acabou o partido Beleza Primeiro round completado Agora eu acho que vai vir um segundo, obviamente E aí a gente pode comprar uma arma Cara, eu queria comprar Sei lá, mano O que é que eu vou comprar aqui Eu vou comprar essa power aqui Ela parece ser bonita A gente pode comprar armazenamento Equipamento Um colete Dá pra comprar um colete? É, eu comprei um colete E... Tá bom Eu acho que só um coletinho Tá E tô com essa arma aqui Nossa, essa arma é pesada, velho Eu achei que era uma submetralhadora Mas ela parece ser um rifle Ela é uma arma Pesada Ó, tem um carinha ali já, ó Mostrando Beleza Ué, essa daqui é uma arma submetralhadora Mas por algum motivo Nossa Meu Deus E que arma ruim que eu tô Beleza Ai, morri Ai, caraca Morri, velho O cara pegou de ladinho Eu não estendi Derrota, velho Isso não é uma submetralhadora Quer dizer Ela parece ser Mas ela é pesada Eu não entendi Então eu vou pegar aqui, cara Eu vou pegar Essa CBR4 Dá pra pegar ela? Por que que não dá pra pegar ela? Na verdade, não dá pra pegar mais nada Não sei o que houve Na verdade, travou É isso, travou Eu não consigo Ah, mentira Travou Eu não consigo Ah, mentira Ah, mentira, velho Ah Travou aqui E eu não consegui comprar arma Pronto Maravilha Travou E eu não consegui comprar arma Vou ter que ir com a pistolinha agora Ai, ai, mano É fogo Agora eu vou ter que dar A sorte aqui Aê Tem que pegar a arma aqui dos caras, velho Porque alguém já plantou a bomba Aonde, velho? Será que foi na B? É, foi na B já Estar a bomba na B E eu vou ter que ir lá Tem que desarmar a bomba Aqui Aí, desarmou a bomba Beleza Ganhamos, ganhamos Nossa, eu não consegui comprar uma arma, velho Simplesmente Na hora de comprar uma arma ali Eu não consegui Agora dá pra comprar, ó Eu vou ficar com essa M4 Não sei, velho Eu queria comprar essa aqui Pronto Vou ficar com Com essa arma aqui Então que Ai, ai Não acredito Isso aqui é um rifle, galera Isso aqui é outro rifle também Eu não curto muito o rifle, não O personagem fica muito pesado Deixa eu ver É, isso aqui é um rifle Bom, rifle ele tira mais dano, obviamente Mas eu prefiro mais submetralhadora Ter locomoção ao personagem Beleza, né? Fazer o que? Matei Matei aqui de longe também Matei dois Ganhamos Beleza, gente Já matou o outro time todinho, cara Essa arma aqui é muito boa Ela tira muito dano Mas eu vou ficar com ela, vai Eu vou ficar com ela Deixa eu só Ah, eu queria comprar Como é que eu compro agora? Agora eu não sei Eu ia comprar mais... É o X? Não É o E? Não Agora eu não sei qual é o comando que faz pra... É o G? Agora já é Já largou Lembrando que vai chegar uma hora que a gente vai ter que... Ó Não sei se esse cara vai aparecer aqui Ou aqui Meu time tá jogando todo avançado, ó Como vocês podem ver Pouca munição Caraca Olha só, mano Tanto que eu matei, cara Mandei a galera fazer a fileirinha ali, ó Faz a fileira que eu vou nessa, fi Da hora, da hora Continuar com essa arma aqui Eu não tenho por que que eu vou trocar Eu nem sei que arma eu tô Qual é a arma que eu tô? É essa? Não Ah, não Eu tento comprar a arma Como é que comprar a arma de volta? Ai, que droga É aqui Aqui Eu não consigo comprar Ah, é porque... Ah, ele trocou de lado Tá certo Nossa, eu peguei essa arma aqui E ela tem skin Comprei uma pistola Ah, isso aqui é ruim, cara Isso aqui é uma arma Ah, o cara tá com a bomba ali, ó A gente tem que seguir esse cara ali Eu comprei essa arma aqui É uma Desert Eagle Pelo menos ela aparece na Desert Eagle Nossa Só doilinho Só dei uma na cara do cara, mano Cadê o cara, velho? O cara tá ali A gente tem que seguir esse cara ali Que é ele que vai armar a bomba Vem lá Toma! O bom dessa Desert Eagle, cara Aqui, ela tira muito dano Nossa Peguei de casta Beleza A gente pode comprar uma arminha agora Não sei se eu compro essa CBR CR4, cara Ela me lembra muito Uma P90 Pelo menos o visual dela anterior Aqui não Beleza Continua com ela Já que tá dando sorte Estão ganhando aqui Tranquilasso De boa Tem que destruir o objetivo Ai O cara pegou a bomba Que safado Deveria pegar a bomba Ele vai pra O cara vai pra que lado? Eu não gosto, cara Muito de hit É muito lentão Já matou Ó o cara aqui Ah, dei assistência Beleza É inimigo? Amigo? Ó É inimigo, cara Nossa, o cara não viu Esse inimigo ali O cara com a bomba Passou direto Ele vai armar a bomba aqui Eu vou dar cobertura pra ele Vai lá, arma a bomba Armamos a bomba E já ganhamos Beleza Ganhamos Tranquilasso, velho Tranquilasso 6x1 Maravilha E como sempre E com a Desert Eagle De skin Que eu nem sabia Que eu tinha Eu fui o cara que mais Nossa, essa parte aí Foi quando eu matei geral Tá ligado? Muito bom Muito da hora mesmo Beleza Vitória Fiquei em primeiro lugar Fiz mais ponto Que as outras pessoas Carregamos aqui Algumas armas Subimos de nível Com algumas outras armas Que eu tinha aqui Da hora demais Bom Então é isso A gente jogou aí Os 3 modos em destaque Que estão por aí Esses 3 aí Da hora demais Eu gostei demais Da faquinha Qualquer coisa eu repito Da faquinha Lembrando que eles vão No momento que eu tô gravando Esse vídeo Vão durar aí Em torno de 5 dias Da faquinha 1 dia E esse aqui 5 dias também Bom galera Então é isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça Dar um like Que isso vai me ajudar demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever E ativa o sininho Também pra estar Se vendo notificações Nos próximos vídeos Beleza? Então é nóis Um grande abraço Um beijo na bunda Do Julício na Vinda E até Até o próximo vídeo